É pouco visível a inclusão da pessoa com deficiência mental na sociedade. Entenda que soluções da sociedade civil e organizações de pessoas com deficiência propõem para resolver esta situação. É facto. Muitas pessoas com deficiência queixam-se de problemas financeiros. Descubra as alternativas que a ACAM encontrou para este problema. Você conhece o sinal do presidente? Na aula de língua de sinais, você vai aprender o sinal deste e de outros cargos administrativos. Fique atento. Olá. Você está na companhia do programa da TV Surdo. Associações de pessoas com deficiência, governo e sociedade civil procuram estratégias para incluir pessoas com deficiência psicossocial na sociedade. Esta pretensão foi revelada durante um encontro realizado na cidade de Maputo por estas organizações, onde destacaram a necessidade de as famílias respeitarem os direitos das pessoas com deficiência mental, principalmente na infância. A discriminação da pessoa com deficiência psicossocial continua a ser um problema no país. Como forma de contrariar esta situação, organizações que trabalham em prol desta camada social juntaram-se para discutir melhores estratégias de inclusão social. Não faz tanto da inclusão das pessoas com deficiência, no papel, na boca, quando são órgãos de informação que aparecem, parece que estão a fazer alguma coisa útil. Mas, na prática, nós não estamos a ver nada. Estamos a ver cada plano, cada política, cada estratégia, que anualmente está, de cinco em cinco anos, estão aparecendo. Mas, aquilo que são atividades concretas, nós não estamos a ver. Porque são muitos problemas que estamos a encontrar no terreno. As nossas atividades são feitas nas comunidades. Felizmente, tem aderido só o que nós queremos. Nós começamos as nossas atividades, conforme disse o nosso presidente, desde 2016, no projeto que nós estávamos a fazer da Ocisa. Então, fizemos advocacia nas comunidades. Na ocasião, Cantão Ponja, presidente do Fórum das Associações de Pessoas com Deficiência, FAMOD, lamentou o fato de, muitas vezes, as pessoas com deficiência psicossocial serem internadas sem o devido diagnóstico, o que constitui perigo para a sua vida. As pessoas com deficiência psicossocial serem sujeitas a medicamentos excessivos, ou serem internadas forçadamente, isso está a acontecer. Mas, existe já uma estratégia, um plano de ação e a convenção. Eu acho que essas práticas devem reduzir e devia haver mais sensibilização, mais coordenada ação das ações e envolver o próprio FAMOD, as próprias exceções para a implementação dessas atividades. Uma das ações imediatas é a capacitação das pessoas com deficiência sobre assuntos relacionados com seus direitos e deveres. Esta formação inicial é mesmo voltada para os profissionais que estão a nível dos cuidados primários, ou seja, a nível distrital e depois na própria comunidade, a começar pelo agente polivalente alimentar, tendo em conta exatamente aquilo que disse, a dificuldade de acesso que as pessoas têm, principalmente quando estão na periferia e a escassez de recursos humanos especializados. As áreas prioritárias já foram identificadas. Educação, saúde e emprego são algumas delas. É difícil alcançarmos os nossos objetivos sozinhos. Mas com a experiência da Muzam, que conhece muito bem a área, identificamos os beneficiários que devem trabalhar com ação social e saúde. Além das associações representativas de pessoas com deficiência, estiveram no encontro o Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, Liga dos Direitos Humanos e Médicos. Numa altura em que a taxa de desemprego tende a aumentar, principalmente entre as pessoas com deficiência, algumas organizações decidiram apostar no autoemprego. É o caso da Acamo, que firmou parceria com uma empresa comercial de refrigerantes que ofereceu 20 kits a igual número de mulheres com deficiência visual, composto por duas caixas de refrigerantes. O objetivo é reduzir a dependência financeira de mulheres membros daquela associação. A Associação dos Cegos e Ambíobos de Moçambique, a Acamo, recebeu kits de refrigerantes para iniciar negócio. Os produtos foram oferecidos pela Coca-Cola com o objetivo de ajudar mulheres cegas, membros desta organização, a gerarem renda. Pensamos primeiro nas mulheres porque sabemos que a maior parte das nossas mulheres são chefes de família, são mães solteiras, mas têm crianças. Estas crianças às vezes não têm oportunidade de ir à escola, às vezes a porra nem tem pão para comer. Por quê? Porque a mãe também está vivendo essa situação de não ter renda, por causa destas barreiras todas que nós conhecemos. Nós achamos que poderíamos fazer parte desta camada de deficiência visual para poder ajudar, minimizar, criar as mínimas condições naquilo que são as dificuldades do dia a dia. Os beneficiários dão nota positiva à iniciativa e dizem que vai ajudar a resolver problemas básicos nas suas famílias. Na verdade, são diversas situações que nós temos passado e sem oportunidade de progredir ou de fazer muita coisa. é assim, estamos tendo muitas dificuldades devido ao nosso estado, à falta de emprego, em algum momento um deficiente visual é uma pessoa com mais dificuldade do que uma pessoa normal. Eu sou estudante e preciso sempre de dinheiro de transporte para poder chegar à escola. Então, por vezes os meus pais não têm tido essas condições para eu poder chegar à escola e por vezes sou obrigada a faltar. Então, com este negócio, eu acredito que poderei superar essa dificuldade até um dado momento que até poderei sustentar talvez a minha faculdade. A minha esperança é essa. Para Maria Argentina, diretora do Gênero, Criança e Ação Social na cidade de Maputo, este gesto da Coca-Cola vai ajudar a reduzir a dependência financeira das mulheres cegas. É para eles iniciarem com o negócio. Ao nível da sua residência, cada um vai escolher a esquina que acha que é certa para iniciar o seu negócio. O que é que nós pretendemos com este negócio? Reduzir o nível da dependência. E o empoderar é exatamente isto. Elas já tiveram várias palestras, vários ensinamentos. E lhes leva a perceber que de pouco podem chegar muito longe. Foram no total 20 mulheres cegas beneficiadas por esta iniciativa. Vamos agora observar a primeira pausa. Voltamos já. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo. E de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia Inclusiva. Olá. Bem-vindo de volta ao programa de televisão mais inclusivo do país. No bloco passado, reportámos o clamor das associações de pessoas com deficiência e da sociedade civil para uma maior inclusão de pessoas com deficiência psicossocial na sociedade. Você acompanhou também o apoio dado a mulheres com deficiência, membros da CAMO, em kits com produtos para iniciar um negócio e reduzirem a dependência financeira. Neste bloco, conheça a história de César, um jovem estudante de arte que ocupa parte do seu tempo fazendo o design de calçados. Eu quero materializar os trabalhos, mas como é que seria? Aqui em Moçambique, como é que eu ia fazer? Nós não temos nenhum estresse de produção de calçados. Mas os trabalhos já existem. A vontade existe. E eu comecei a desenhar na quinta classe com dois amigos, mas com o passar do tempo eu acabei parando de desenhar porque não havia aquela certeza de que era aquilo que eu queira fazer. Então eu conheci um amigo, então eu via que ele fazia desenhos sombreados. Mas não eram desenhos realistas, mas os desenhos eram sombreados, eram detalhados, essa coisa toda. Então aquilo me fez lembrar do que eu fazia antes. Então eu comecei a baixar e-books, livros online, comecei a ver vídeo-aulas. Eu descobri que existia o desenho realista, o desenho que podíamos incorporar cores, podíamos fazer sombras, essa coisa, deixar a imagem com mais vida, o desenho com mais vida. Os desenhos que eu fazia na quinta classe eram basicamente desenhos vazios, não existia um rosto, não tinha aquela complexidade de um desenho realista, então era uma coisa muito simples. Eu estava na classe, os meus desenhos já tinham rosto, já conseguia identificar um rosto e replicar num papel, mas também não eram desenhos realistas. Quando começo a fazer faculdade é quando descubro o desenho artístico no seu verdadeiro sentido. Quando começo a fazer sombras, luz, curvas do rosto, ter aquela imersão, aquela profundidade, então eu conseguia já passar aquilo para uma folha em branco. E agora eu já consigo implementar, fazer uma realidade aumentada no mundo das artes, chamam-se de arte surrealista. Eu, o Nassal, o meu amigo, estávamos a trabalhar numa marca própria, a Shiyua, então houve aquela necessidade de produzirmos nossas próprias obras. Primeiro comecei com o desenho de calçados, isso foi no ano passado, nos finais do ano passado, então é muito recente, já tenho praticado todos os dias, porque não adianta fazer só o desenho de calçados, para poder vender um desenho de calçados, você tem que transmitir o desenho, tem que parecer que aquilo é de verdade, então aí é que vem o trabalho de renderização, então tem que ter sombras, tem que ter luz, aquela coisa toda. Tem que ser muito verdadeiro para poder ilustrar para as pessoas, para poderem ver como é que o produto final vai ficar. Eu faço mais sapatilhas para correr, sapatilhas para baixo, para casuado, então é mais por aí. Eu não tenho um método próprio para começar o desenho, só apenas linhas. O mais importante para mim é conseguir renderizar, conseguir passar a imagem para o computador. então, aqui pode ser um sketch, um desenho rápido, que para quem vê não pode achar que não é grande coisa, mas o resultado final é que foi diferente. Bom, aqui eu já tenho alguma ideia do que eu pretendo no projeto final. acabei adicionando alguns elementos extras, tirei outros que eu não queria, que eu decidi que não queria ver no render final. Bom, o processo de transferência, eu pessoalmente, como não tenho um scanner, eu uso um celular, eu tiro uma fotografia e passo a imagem para o computador. Então, assim vou continuando o meu trabalho já no computador. Agora vou retirar as imagens que eu tirei do sketch e vou meter aqui no computador para começar o processo de renderização. Quis escolher a imagem com mais resolução nesse caso. Agora o que eu faço? Eu vou transferir a imagem que eu tirei para o Photoshop, que é o software que eu uso para vender. Já viste o swag desse nigga? É muito out of mouse. Olha a quantidade de dudes que lhe mostram love foods. Fazem cara off. Rupees querem extra post. Aproveita e dá-lhe props enquanto podes homie. Depois do morto o meu body vai virar pó homie. Olha nos peres que eu cuspa como o Hernani bros. Aos 30 já não é funny bros. Os niggas se querem money bro. Dizem que agora cuspa bullshit. Todos presos no underground, não percebem a word music. Me há como era cool, sim. Eu estivesse na Def Jam, mas damn, aqui só resta que load music. O que fazer nas CMOS? Selva de concreto, aqui é omeletes, não precisam ovos. Mas agradeço pelo love. Temos aqui o projeto do final, que é o projeto que já está pronto para ser entregue. Temos aqui, temos as somas, já temos o livro ali, já temos a imagem do fundo. Então, este é o produto final. Canio West começou produzindo música, mas muito antes disso o que ele queria ser era um designer. Ela te dizia que ele queria ser melhor que o givante, que os jorsais, essa coisa toda. Também começou a ir desenhando calçados e tal. Então, ele acabou transitando para desenho de roupas, essa coisa toda. Nós já temos aquela referência dele. Então, eu queria fazer a mesma coisa. Eu vi que aqui em Moçambique ainda não conheço, podem até existir, mas eu não conheço pessoalmente pessoas que fazem as mesmas coisas que eu. O design de roupas existe como tal, mas não é design. São costureiros, são modistas, são estilistas, mas o designer como tal é aquele que faz as roupas. Aquilo que faz as roupas comuns, porque os estilistas geralmente fazem roupas para artistas ou um público específico. Então, nós temos a intenção de quebrar essa barreira. Por isso que eu comecei a fazer o desenho de calçados e de castor. Perdido, já devia ter escrito, já devias ter lido, até podia ser um livro, mas cheguei à conclusão que só podia ser isto. Sempre que acordo, a primeira coisa que eu penso é, o que que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou fazer um desenho realista, ok? Ou eu vou desenhar só para dizer, então, isso já é minha vida, já está comigo, já faz parte de mim. Então, eu quero chegar ao ponto de não ter que me preocupar com as consequências de fazer ou não fazer uma obra de ato. Eu quero chegar à fase de não estar tão em cima que eu não terei que sofrer a pressão da sociedade para ser melhor em alguma coisa. Chegar ao ponto de não ter que pôr rótulos na minha arte, não ter medo de expressar a minha arte. Então, o meu objetivo é esse. Eu quero ser muito bom. Com esta história inspiradora, vamos a mais uma pausa. Voltamos num piscar de olhos. Pega no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e, de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia Inclusiva. Olá! Estamos na última parte do programa da TV Surdo. Na segunda, falamos de um jovem estudante de arte que ocupa parte do seu tempo livre fazendo design de calçados. Agora, vamos à rubrica Mais Vida, para acompanharmos mais uma ação da Associação dos Cegos e Ambliopes de Moçambique em prol das pessoas com deficiência. Uma pessoa que só tem um braço. Exato. Não pode fazer assim ao mesmo tempo. Exato. Então, a rede pode fazer assim e depois fazer assim. Sim, eu não sei. Aprendizagem em informática e também em braille. E vamos conversar neste momento com o monitor Celso Simbini. Qual é o objetivo de criar essa aula de informática para vocês com deficiência visual? O objetivo das aulas de informática foi um dos clamores dos colegas ou dos associados perante a questão do acesso à questão da informação e acesso também às operacionalidades em termos das questões das tecnologias a partir da própria informática, porque, na verdade, esses dias que ocorrem à informática ou à informação sempre passam pelas formas digitais. Então, quanto mais nós estamos fora do contexto, automaticamente perdemos muito o que nós podemos aproveitar. Então, uma das formas que fez com que a própria educação ou a própria ACAM, o seu objetivo, é de tentar fazer com que os próprios associados sejam integrados na sociedade em termos de tudo aquilo que pode ser a questão da própria acessibilidade. Então, nesse sentido, propôs-se a ideia de se constituir as aulas de informática quando se criam os computadores que conseguem ver e que os associados se beneficiam em aprender. Isso muito mais para questões de aprendizagem e que é um dos lemas da própria associação. Nós procuramos fazer com que nós promovemos a pessoa com deficiência para que se integre na educação para que, ao posterior, ganhe a sua autonomia. E para quem está em casa, é uma pessoa com deficiência visual e queira também aprender a aula de informática, como é que pode fazer? Paga-se alguma coisa? Quais são os requisitos necessários? Não há nenhum requisito necessário. O requisito é ter vontade de estar a aprender e também estar na condição de ser uma pessoa com deficiência. não interessa de onde que vem, de que associação seja, mas se essa pessoa tem essa limitação e que veja que ele pode aprender a informática de uma forma em que se aplique outros dispositivos, automaticamente ele pode acertar. e depois de fazer um quadradinho, depois de fazer um quadradinho, faz o ponto 1 e 2, que é a letra B. É passar sempre um quadradinho, dá um intervalo, dá um espaço, para as letras estarem visíveis. Depois temos ponto 1, 4, 5, é a letra D. Depois de termos conversado na aula de informática, neste momento estamos na sala onde se aprende Braille e vamos conversar com a monitora Mónica Muxanga. E monitora, pode nos falar um pouco da importância desta aula para uma pessoa com deficiência visual? Braille é uma ajuda muito grande para a deficiência visual e muito importante para a vida de uma pessoa com deficiência visual. porque ao sair daqui, para qualquer colega que perdeu a visão ou não estava na escola, a vantagem é de continuar com o seu sonho, realizar aquilo que era o seu sonho. Mesmo aquele que nasceu sem ir à escola, nasceu com esta deficiência, ele pode entrar normalmente na escola usando o Braille. Então, eu digo com muito orgulho mesmo que a aula de Braille não é só... As pessoas vendem, então, sim, mas aqueles bolinhos ali, mas aquelas borbulhas, será que alguma coisa? Isto fala e fala muito bem para a sociedade. Então, a nossa luta aqui na CAM é de integrar a pessoa com deficiência visual nas escolas, nas escolas com educação inclusiva. Eu vejo aí pauta, não é? E temos uma folha. Há uma certa diferença nesses dois instrumentos que se usa para o ensino do Braille. A diferença que existe é que aqui já estamos a usar como se fosse um livro ou caderno com a caneta. Enquanto deste lado, é a máquina que usamos as teclas, mas as letras são as mesmas, não tem nenhuma diferença. Saem as mesmas letras, mas nós olhamos isto como se fosse o nosso caderno, Nós metemos a folha aqui na pauta, como fizemos lá na máquina. Nós metemos a folha aqui na pauta e começamos a escrever no nosso caderno. Isto é a nossa caneta. Nós escrevemos, picotamos, o mesmo que acontece na máquina. Introduzimos a folha na máquina e usamos as teclas. Acho que talvez pode ser essa pequena diferença, mas as letras são as mesmas. O objetivo é o mesmo aqui. Muito obrigado, sua monitora Mônica Massango. Neste momento vamos conversar com um dos alunos da professora, neste caso, que fala de Sidney Muchatu, não é? Sidney, contas um pouco como tem sido essas aulas de Braille. As minhas aulas de Braille aqui na cama são muito boas, pois aqui aprendi muita coisa que eu não sabia acerca do Braille. Cá na cama é muito bom estar, pois aqui nós nos ambientamos num mundo muito diferente. Um mundo que para uma pessoa que vê quando olha para um deficiente visual, para ele acha que é impossível. ser uma pessoa normal como qualquer um. Se queira fazer parte dessa aprendizagem, só pode julgar a delegação da cama a nível da cidade de Maputo. ou talvez, se não conhece, se contacte a TV surda, a TV surda vai fazer chegar até a delegação da cama para aprender o Braille e a informática. que é para si que estive na nossa companhia. Moço, muito obrigado. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá. Já sabe. Na aula de Língua de Sinais, você aprende códigos de linguagem para comunicar com pessoas surdas. E hoje, trazemos outros conceitos. Sinais de cargos administrativos. Você vai aprender, por exemplo, a dizer Presidente em Língua de Sinais. Olá. Bem-vindo à Língua de Sinais de Moçambique. Presidente. Ministro. Ministro. Diretora. Pode dizer sozinho. Presidente. Ministro. Diretora. Presidente. Diretora. Ministro. Presidente. Diretora. Ministro. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até ao próximo programa. É desta forma que fizemos a presente edição do programa da TV Surdo. Nós voltamos daqui a sete dias. Continua acompanhar as nossas matérias nas nossas contas Facebook e Youtube. Tchau. Tchau. Tchau.